Em Córdio, São Paulo bate recorde de transplantes de pulmão e coração e entra para o ranking dos 10 maiores centros de transplante do mundo. O crescimento foi de 20% na comparação com o número de cirurgias realizadas no ano passado. Ela é uma adolescente típica, nem parece que três corações diferentes já bateram em seu peito. Júlia nasceu com cardiopatia dilatada e precisou fazer o primeiro transplante quando ainda era um bebê. Doze anos depois, precisou de mais um coração. Estou muito feliz, porque ganhar o segundo coração não é fácil. O que mudou para você nesses 12 anos? A tecnologia, eu acho, a questão da medicina que avançou muito e a questão da infraestrutura do hospital. Júlia é um dos 90 pacientes que passaram por transplantes de coração ou de pulmão no INCOR do Hospital das Clínicas de São Paulo em 2014. Esse ano, o número de cirurgias cresceu 20% em comparação a 2013, quando foram feitas 76. A alta colocou o Instituto no sétimo lugar no ranking dos 10 maiores centros de transplantes cardiopulmonares do mundo. Nós temos hoje disponível um aparelho de ecocardiograma portátil que nós levamos para avaliação do doador em loco. Isso melhorou muito, porque nós temos capacidade de avaliar com mais detalhes o doador. Melhoramos a solução de proteção do coração, chamada cardioplegia, para que ele aguente mais tempo. Um outro fator que contribuiu muito para o aumento de transplantes no Brasil vem de um momento de tristeza. Hoje, 56% das famílias abordadas em uma situação de morte encefálica de um parente aceitam e autorizam a retirada dos órgãos para doação. Segundo o Ministério da Saúde, o número de doadores efetivos no Brasil cresceu 90% em cinco anos. Os números confortam, mas não aliviam a apreensão de quem está na fila do transplante. Eneida e Edmeri são mãe e avó de crianças que precisam de um coração novo. Às vezes a gente está aqui à noite, o telefone toca e a gente já fica, assim, ele toca de dia, mas à noite parece que a esperança é maior. A família toda fica envolvida nesse sentimento, todo mundo muito unido, todo mundo muito esperançoso de que esse coração vai chegar, vai ter o momento dele estar entrando na nossa vida. 39 mil pessoas estão na fila do transplante no Brasil, 337 esperam um coração, entre elas Evelyn e Maria Laura, que já fazem grandes planos para quando ele finalmente chegar. O que você vai fazer com o coração novo? Vou cuidar dele. E aí